E aí pessoal, estamos se arrumando para ir embora, está aqui a Ávore de Viajante Mordinha está preparada, vamos já tomar um café e seguir viagem Beleza? Fechar aqui a porta, aqui da pousada, muito boa Recomendo aí para quem estiver pegando a BR-319 Muito bom, muito bom aqui para pernoitar, beleza? Vou ligar aqui a lâmpada e é isso, vamos ali tomar um café, ainda oferece um café da manhã Vamos seguir, a balsa está atravessando agora, depois a gente segue também, vamos voltar Fala pessoal, beleza? Bom dia, bem-vindo aí ao nosso canal, já é o Silva BR-319 Estamos aqui fazendo a travessia do Iguaçu, KM-260 Nos hospedamos lá na... Vou tirar aqui a câmera Nos hospedamos ali no remanço do boto Saímos agora, descolamos aí do porto E aqui galera, dá para vocês verem as caçambas tudo carregado De material vindo do Iguaçu, quer dizer, indo do Iguaçu lá para o lote 1, beleza? Ali dá para vocês verem também, tem uma balsa cheia de material Provavelmente é brita, que dá para ver que é o material mais fino Esse material está vindo para fazer a manutenção, tanto do lote 1 quanto do lote 2 Aqui como vocês podem ver Aqui é brita E em alguns lugares é conhecido como um outro nome Aqui está as caçambas, tudo traçada Para aguentar a BR-319, sabemos que não é fácil Estamos aqui com a Evelyn Viajante Também Beleza? Inclusive quem puder se inscreve no canal dela, tá galera? Evelyn Viajante Aqui é a motinha, aguentou o papo até agora Olha o que vai passar ali galera Dois senhoras numa canoa, né? Olha Elas foram, elas vieram ali do outro lado Elas vieram ali do outro lado na canoa Tem uma criancinha com eles É o transporte aqui, tá galera? Vieram comprar, fazer umas compras lá na pousada do Emerson Ali é uma vendinha também Foram lá fazer algumas compras Estão atravessando aí É o transporte aqui no Gapuaçu As canoas Beleza? E é isso galera Estamos aqui nessa manhã de domingo Tá bom? Vamos seguir para Manaus agora E peço aí para quem puder se inscreve no nosso canal Deixa aí o seu joinha, tá bom? Valeu e até outra hora com mais informações Tá bom? Vamos ver E aí pessoal, saímos agora do Igapô Tá ali a balsa, a gente acabou de subir Descer da balsa, né? Aqui, aqui é o Silva, ela vai a balsa de novo Fazer a travessia Tá muito frio Tá muito frio, uhum Mas daqui a pouco eu acho que o sol sai Eu acho Valeu Pera Valeu, bom viadinho Obrigado Bora lá, olha a poeira subindo Isso aí Acompanha a gente aí na viagem Mais tarde, mais vídeos Daqui a pouco, mais vídeos Beleza carinho Olha só a poeira Não tem como a gente ultrapassar Era pra gente sair do primeiro, né amor Pois é E agora? Olha esse cachorro bonito Pessoal É essa aqui, ó Tá indo do Igapô No sentido Manaus, né? A primeira É Primeira drenagem que a gente encontra, né? Da empresa É Agora Exatamente Quase 8 horas Da manhã É Como vocês podem ver, ó Aqui tem um Boeiro É Acredito que eles vão fazer outra Olha aí, ó Aqui tá saldendo, né? Muito bonito Aqui tem algumas manilhas, ó Entendeu? Então vai ser feito aí um trabalho Tá bom? Mas lá na frente tem mais manilhas Hoje é domingo Não tem ninguém trabalhando Ninguém viu ninguém Só o pessoal mesmo das caçando E é isso, beleza? É Vou tá mostrando aí Algumas partes do trabalho Que tá acontecendo aqui Na BR-319 É Lote 1 E lote 6 Beleza? Valeu E aí pessoal Olha só o tempo, ó Eu acho, né? Que vai querer chover Eu acho, né? Sei Mas tô com medo, né? Que esse pneu aqui Ele não é muito bom, não Quer dizer Também não é ruim também Mas também não é tão bom Assim não é próprio pra lama, né? Estamos Chegando aqui na ponte do Haiti É R-319 Muitos partes da BR Aqui no lote C E tá bom de passar, tá galera? Não tem atoleiro É Do KM 296 298 Até o presente momento Sem atoleiro Não pegamos chuva Estamos passando por cima da ponte do Haiti Aqui tem outra ponte aqui do lado, galera Olha Aqui é ponte de madeira Outra hora a gente dá uma parada pra fazer outro vídeo É Olha aí a paisagem Olha o rio Olha a água Olha que coisa linda aí Olha só Show, hein? Show Vamos ter que andar Porque pode chover, galera E aí Pode se atrasar mais Beleza? E também encontramos vários trabalhos na BR-319 De roncamento Roncamento pra quem conhece isso aqui Vamos passar por ele agora Inclusive pra motoqueiro Não entrar nesse trecho Em velocidade, tá? Porque você pode cair Ele é feito com Rachão embaixo Por cima E o lastro de brita Aí, ó Aqui tem mais ou menos 70 metros Aí, ó Olha como que é Tem que entrar devagar Porque você pode cair E essa pedra aqui corta Machuca Beleza? Lá na frente Tá indo uma caçamba Carregada Ali atrás também Tá vindo outra carregada Tão levando brita É Lá pro Lote 1 É Também tem balso Pra descarregar Parece que vão começar a descarregar amanhã A manutenção tá devagar por aqui Mas estão trabalhando, galera Hoje, domingo, o pessoal tá trabalhando Beleza? É isso aí Então, aqui é a... É a... É a... É a... É a feria, né? De pousada É o Tonho da Farinha, galera Se estiver passando pela BR-309 Carme 226, ó Tonho da Farinha É só chegar aí Olha o seu Tonho A gente tá um pouco de pressa, galera Porque... Porque é pegar chuva, né? O tempo tá fechado Tamo indo pra Manaus Beleza? Valeu!